Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E hoje a gente tá aqui pra um vídeo de Se eu morrer, o vídeo acaba, mano A gente vai tá jogando aquele Skyblockzinho Aquele One Block maroto Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal E vamos ver até onde eu vou nesse desafio Hardcore, mano Tá aqui ó, sobrevivência, dificuldade, não dá pra mudar Vocês tão vendo aqui ó, ou melhor, vocês ainda não tão vendo Agora sim ó, vocês estão vendo E vamos criar um mundozinho? Vamos, vamos, só bora Ai papai E o Hiro está aqui, salve, salve Hiro Só que o Hiro não está vendo o que eu tô jogando, mano Ele só vai participar falado assim ó É a primeira vez que a gente vai fazer isso, né O cara tá só ouvindo eu gritar aqui Algum dizer pros seus fãs, Hiro Eu sou lindo Eu sou lindo Aqui estamos, aqui começando Meu Deus Aqui ó, os biomas, blá blá blá, shop Mano, vamos se atirar no mundo, mano Já tamo aqui Caraca, mano, um blocozinho mesmo, ó Meu Deus Ih, tem um porco Ih, o porco morreu É um, é o One Block mesmo, olha isso Que doideira, pai Confia em mim Ó, eu já tô num bloco aqui, ó Eu tô dançando, ó Uh, 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 uh Desculpa gente, mas eu precisava dançar Mas enfim Vamos continuar aqui, ó Tá, eu vou tentar aumentar aqui o bloco, mano Porque eu tô vendo que vai dar merda Vai dar merda Ai, ai Meu Deus do céu Calma Movimento Devagar Tô na pontinha Na pontinha dos dedos do pé, mano Cê tá maluco Ah, eu adoro quando vem madeira, né O cara não tem nada Vem um bloco de madeira Adoro Adoro Oh, meu Deus Tamo indo, família Devagar Peraí, peraí O que a gente pode fazer com madeira? Nada Oh, yeah Acabei, já tô aqui, mano Tô Ó, já consegui Vou ser mais esperto, mano Já dá pra fazer Uma crafting table O cara é É pró, mano Já dá pra fazer o machado Meu Deus do céu O cara é bom Peraí, deixa eu só pegar mais madeira aqui Ah, ainda bem que eu não fiz o machado Porque veio pedra agora, mano Vou fazer é Ah, o cara tem que jogar aqui, Riro Cê tá maluco Aí, ó Vamos fazer É uma pica, mano Uma pica e um machado Hum, interessante Peda 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 Meu Deus do céu Quanto tá pedra Opa, baú Itens Que que vem de itens Eita, pegou uma maçã Daí pouco a gente vai precisar Salmão cru Hum, dá pra plantar Boa Peraí Bloco de terra Cadê? Bah, não tem bloco de terra Que legal Eu sou pró, mano Apareceu um negócio aqui, ó Tem cenoura, mano Cernoura Eu vou plantar mais pra cá Ser anoura Ah, beleza Vou plantar aqui, ó Ai, papai Temos mudas Mudas de tudo Quanto é cores e sabores Opa, por que que vem um Não entendi, mano Do nada vem Peraí, uma abóbora Adoro ver uns bagulhos aleatórios, né Abóbora Tá apoiando? Tá apoiando? Isso aí, Hiro Continue me apoiando Que eu tô indo bem Eu vou aumentar meu quadradinho, Hiro Vou aumentar meu quadradinho Tá pequeno Só preciso de mais terra Opa, veio até ferro agora Você tá maluco Não, mas eu acabei de perder a chance De pegar um ferro Porque eu tava com uma picareta de madeira Parabéns pra mim Palmas Eu quero palmas, Hiro Peraí Ah, vai pedra aqui mesmo Foda-se Pedegui Vou fazer um fogão Ó, já tem um fogão, mano Fogão Já tem um forno Já tem o carvão Mano, por que que veio Silex? Silex 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 Pra mim é Silex Foda-se O jogo é meu Mas não é meu, cara O jogo é meu Eu quero chamar de Silex Legal que eu gastei todas as pedas Agora eu vou ter que pegar mais pedas Ah, jogo, maldito Ó, vou perder ouro agora Parabéns Bem que ouro, né A ouro é... É ouro Ouro é ouro, né Ora, ora Mano, talvez esse vídeo dê mais de meia hora Eu confio em você Vamos fazer umas meia hora Ó, agora veio lápis azul Ih, eu não tenho lápis Ih, eu não vejo azul Bah, vem sério Vou perder um lápis azul Como é que tem um lápis azul? Como é que você vai encantar, menino? O que eu vou encantar, né Com o meu bloquinho minúsculo aqui Nem uma mesa não tem diamante ainda Não tem como fazer nada Obrigado Obrigado por me lembrar Que eu sou inútil nesse mundo Aí, ó Não, não, não Me nego a perder outro bloco de coisa aí, ó Cadê? Pior que eu não consigo fazer, mano Vou perder outro ferro Puta, que Paris Hilton Já tá de noite, meu Deus do céu Será que spawn na monstra aqui? Eu acho que ele vai ficar um pouquinho Mas tenho certeza que daqui a pouco Eu vou expandir essa bodega aqui Agora eu consigo fazer a pica de pé Não é possível Consigo Nunca mais perderei ninguém Ai, ai Sabe que quando eu tô daquela corridinha Sem apertar o shift Coração quase... E ainda na beiradeta Não desaperto o shift, né Não, já tá grande Já tá grande o negócio Ui O negócio tá grande, moleque Cê tá maluco Vou plantar as árvores Somos nós, né Somos nódulas Vou comer um... Não, eu ia comer um pão, mas... Cara, o problema é que Fica ainda umas coisas aleatórias Ó, bloco disso, bloco daquilo Ah, agora eu peguei ferro Raven Nunes Na verdade eu peguei... Não sei por que eu peguei o minério de ferro bruto Só pra ajudar a minha vida, né Tem... Tem... Tem pedra pra ver por não, ele já? Já fiz E os cara... Os cara é pra play, mano Peguei lá... Opa, uma vaca Amo Salve, salve, vaquinha Vou fazer... Vou fazer... Aham, aham Vem cá, vaquinha Vem cá que eu não vou te matar Eu quero o seu leite Se arrume que eu vou lhe usar O rio... Eu vou deixar... Isso aí Hum... Estão me comunicando, cara Pra Gertrude Não! Não, sai daqui! Sai daqui, Gertrude O bloco é meu, Gertrude Pelo amor de Deus Opa, 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 opa Ora, ora Gertrude, eu não quero lhe matar Sai daí, Gertrude Ela tá em cima do bloco Ele vai morrer, ó Tá vendo? Não Meu Deus do céu Ela tá subindo em cima do bloco Me diz por que, Gertrude Ela gosta Ela é ousada Ela é ousada Eu vou ter que aumentar o bloco aqui, ó Gertrude vai me... Vai me matar e vai se matar E vai querer me levar junto É, ela tá reclamando aqui, mano Hum... Ela tá me encarando Calma, Gertrude Fica na tua Fica na tua Vou fazer cerquinha pra ela Já era Consegui fazer cerquinha Ué, acabou? Acabou Vou fazer cerquinha, ó Ok Acabou a cerquinha Se eu não conseguir dormir É culpa da Gertrude Da trouxa da Gertrude Vai me... Cara, eu vou... Nossa, vai ficar uma lindeza É uma... Tem três tipos de cera Que é pra conseguir fechar O negócio Jesus Confia Vem, Gertrude Eu tô com medo dela Querer se matar aqui Vai, Gertrude Não, não Legal que faltou um bloco pra... Eu vou botar terra aqui Será que ela pula em cima do bloco de terra? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem pra cá Vem, 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 Gertrude Não, não Não cai Não cai Vai, vai pra dentro Isso Não, não, não Não, não Gertrude, tu vai, cai Gertrude, não brinca comigo Vai, não, não Meu Deus, Gertrude Ah, quer saber? Foda-se, Gertrude Você é muito rebelde Gertrude tá muito rebelde, cara Olha Ela tá subindo no bloco, não é pra subir Ó Que vaca, né? Gertrude morreu É, oremos que não, né? Oremos Amém Amém Vem, Gertrude Ela vem com cenoura, será? Pera aí Vem, Gertrude, você vem Eu vou bater nela, mano Prendi ela em outro lugar Deu Foi mais rápido É, vai reclamar pro teu pai Eu sou um gênio, cara Ela menos esperava Eu aplau Só que ela não quer sair da beiradinha agora Deu Deu um tapa nela É assim que você tá com Gertrude, sabe? É o jeito, ela não me obedece Se não é pelo amor, tem que ser pela dor Carai Caraca, eu quero um ditador Carai, cuzã Você tá maluco Tá, vamos lá Olha, esse vídeo tá durando mais do que eu esperava que durasse Até porque se eu morresse agora Agora eu seria um idiota É sério, né? Ah, não Veio o esposo da Gertrude agora Esse vai ver Vai ser O nome vai ser carne Meu Deus, Rafa Deu Agora eu tenho carne Rafa, tu não matou nada Do jeito nenhum Rafa, tu não sei o negócio desse, né? Não, não matei Confia Confia Não está morto Quero Achei uma batata podre Rafa, tu tem um pequeno problema, Rafa Que problema? Você matou ele E se ele fosse a única última vaca que ia vir Já era vaca pra você, viu? Ah, daí a Gertrude Eu tô quase matando a Gertrude aqui Então tá no lucro ainda Pesco 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 Psicopata É uma vaca de uma pata Ai, meu Deus do céu Lá vamos nós Olha o que que veio Cana Ê Só porque eu não sei o que fazer com a cana Hiro, eu não sei mais o que fazer nesse jogo, Hiro Meu Deus do céu Me tranquei com a Gertrude Gertrude, você vai ter que Gertrude, caia Gertrude Gertrude, me desculpa Gertrude Não Gertrude, por favor Não Era uma Adeus Gertrude Na verdade eu fui com ela, né? Sem querer A Gertrude morreu E eu não quis ficar sem a Gertrude Então I am dead Eu vejo vacas mortas Com que frequência Enfim, gente Acabamos de morrer com a Gertrude Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Rezem pela Gertrude Ela tá num lugar melhor E eu também, né? Porque eu morri Enfim, gente Então deixa o like Valeu Falou Zihiro Falou